O programa de refinanciamento de dívidas, chamado de Refis Municipal, visa possibilitar a renegociação dos débitos com a Prefeitura de Terezina. O coordenador de receitas da capital explica que os descontos vão até 100% no caso de pagamento integral. Já na forma de parcelamento, podem chegar a até 80%, mas só alguns tipos de dívidas podem ser refinanciadas. Os débitos que podem ser parcelados através do Refis é o ISS, é o IPTU, taxas, COSIP, que é a contribuição de iluminação pública, multas não tributárias, esses podem ser parcelados. Não podem ser parcelados, por exemplo, as multas de trânsito, as multas relativas ao descumprimento dos contratos administrativos, esses não podem ser parcelados. O município espera aracadar em torno de 30 milhões de reais com esse Refis. O principal objetivo é que os contribuintes possam se regularizar junto ao município. E esses recursos serão aplicados em diversas áreas do município, podem ser aplicados na participação básica, limpeza pública, educação, saúde. São várias as atividades onde esses recursos poderão ser aplicados. E os interessados no programa de renegociação devem se dirigir a um dos centros de atendimento ao público, o SCAP, portando a documentação necessária. Os contribuintes podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Pessoa física pode trazer a identidade do CPF, comprovante de endereço. E a pessoa jurídica, o CNPJ, comprovante de endereço. E eles podem se dirigir, nós temos as CAPs, as Centrais de Atendimento ao Público. Uma é localizada aqui na Rua Coelho Rodrigues, 1921, próxima à Praça do Fripisa. Nós temos o Espaço da Cidadania também na João 23 e temos a Espaço da Cidadania no Shopping Rio Puti. E os contribuintes também que queiram utilizar a internet poderão utilizar o endereço eletrônico portal.teresina.pi.golf.br barra portal. Com certeza, a melhor opção para efetuar o pagamento, para quem dispõe de recursos, é o pagamento à vista. Para quem optar pelo pagamento à vista, vai ter 50% de desconto da atualização monetária, 100% do desconto de juros e multas. Para quem quiser efetuar o pagamento em até 12 parcelas, o desconto já é reduzido, somente apenas 80%. Quem parcelar de 13 a 24 parcelas, o desconto será de apenas 60%. E quem quiser parcelar de 25 até 90 parcelas, o desconto será apenas de 40%. Para que eles possam se regularizar junto ao município e contribuir também para melhores serviços para a prestação do próprio município, que vai voltar esse serviço para o próprio cidadão. Então, vamos lá.